Os moradores do Santos Dumont, na parte alta aqui da nossa capital, Maceió, eles estão reclamando de assaltos diários na região. O William Stavares conversou com a senhora que foi assaltada, inclusive, hoje pela manhã. Vamos acompanhar agora. Um casal foi assaltado na manhã desta quarta-feira no bairro Santos Dumont. A gente vai aproveitar para conversar a partir de agora com uma das vítimas. Como foi que isso aconteceu? Eu estava indo trabalhar e eu fui abordado por dois rapazes em uma moto. E eles me abordaram e roubaram as coisas do meu namorado. Você estava com o seu namorado no momento. Foi muito rápido? Foi muito rápido. Ele tinha passado duas vezes pela gente antes. Aí, pela terceira vez, ele parou atrás de mim, já me abordando. Falando que era assalto. Esses assaltos acontecem com frequência lá no bairro? Acontece. É a terceira vez, já que eu sou o bairro. Enquanto moradora da comunidade, o que você acredita que precisa melhorar? Eu forçava o policiamento pelo bairro. E é isso. Você estava indo trabalhar, estudar? Eu estava indo trabalhar. Já fez o boletim de ocorrência? Já fiz, sim. Muito obrigado, portanto, pelas informações. Mais um assalto que foi registrado na capital alagoana, desta vez no bairro Santo Jumon. Esse casal que estava se preparando para sair de casa, quando, de repente, foi abordado por uma dupla que estava numa moto. A moça já veio até a central e fez o registro do boletim de ocorrência. Do Pinheiro, William Chavares. Do Pinheiro, William Chavares. Do Pinheiro, William Chavares. Obrigado.